Música 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 Se te encarar, não quero ver muito Mãe do top, porra, todo mundo quer dançar Todo mundo se saca, pode me dar uma certeza A rola da casada, ninguém quer ficar dançada Que pode botar na bala, cheira, se é o porra, pesada Porra, pesada, porra, pesada Essa desilha, sem ninguém quer ficar dançada Porra, pesada, porra, pesada Mas é docinho, que a gente quer ficar dançada Quando toca o forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se saca, pode me dar uma certeza Deixar, porra, pesada, ninguém quer ficar dançada Quando toca o forró, todo mundo quer dançar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal